Música Sou privilegiado em ter estes atletas comigo. Este projeto em si, a aposta como referiu em jovens, é um projeto que tem esse princípio sempre a apostar em jovens e então pegamos há três anos, este ano vai ser o terceiro ano, pegamos em jovens para alançar no futuro e serem futuros campeões. Felizmente, este é o segundo ano em que conseguimos bons resultados, conseguimos resultados de destaque com o Emanuel, ganhou a juventude na volta a Portugal e ganhou a volta a Portugal do futuro e se alguém me dissesse que isso ia acontecer no início da época, porque toda a gente dizia que não, mas eu sei o valor dele e sabia que ele e outros podiam ter essa oportunidade. Este ano, reforçamos a equipa com o Miguel e com outros jovens. Dentro deste grupo jovem, é de salientar, temos escolhido sempre um atleta mais experiente, também para fazer a parte, porque assim, em termos de corrida, muitas vezes eu não consigo chegar a eles e temos sempre de ter alguém que me represente no pultão e que tenha algum conhecimento de corrida para permitir a eles também crescerem. Isso tem sido fundamental, ter sempre um atleta de referência. Temos dois atletas do norte, depois temos o Miguel e o Macedo, que são da zona, não é oeste, é a zona de Lisboa, o Macedo é de Coruche, depois temos o núcleo forte, aqui da zona de Seixal, de Setúbal, de Zimbra, que foram formados no clube, na aldeia de Paipiros. E depois, por fim, temos o Emanuel, que é do Algarve, por isso temos do norte ao sul e Açores. Tenho a agradecer à Câmara e ao Miguel e ao Hotel por nos receber, receber-nos muito bem e foram eles que nos incentivaram também a estarmos cá. É um sítio que conhecíamos, como já temos treinado muito aqui na zona da Arrábiga e penso que é um sítio perfeito para a gente desenvolver os estágios. Primeiro, pela paisagem que temos, fantástico. Temos serra, temos mar, temos tudo para desenvolver a prática de modalidade. E depois, também, em termos dos atletas, também ter uma zona turística, também é bonita, se eles quiserem sair, também ter essa parte. Pronto, e então, a escolha foi essa e será para manter, porque temos sido, fomos recebidos muito bem e esta vai ser a nossa casa. Depois, porque têm percursos de todos os tipos e, então, permitem-nos diferentes tipos de trabalho e, então, isso é fantástico para nós. E depois, também, estamos praticamente em casa. Pronto, também é por isso que a gente tenta sempre frisar estar em casa e estar numa zona conhecida e, então, também, perto da nossa sede, perto do nosso patrocinador principal, que é alumínios e, pronto, é por isso que também gostamos de aqui estar. Estamos na serra e, ao mesmo tempo, estamos logo ao lado do mar e parece que não dá sempre aquela... Quando estamos numa parte mais intensa do treino, dá sempre a desnubiar um bocado a cabeça, olhando um bocado para o mar e pensando outras coisas. Acho que a Rábida é um sítio espetacular para treinar. Quanto a ver tempo? Sim, acho que há tempo. Eu consegui ser ciclista profissional também. Tirei o meu curso de fisioterapia também. E temos... Desde que a gente tenha essa força de vontade e eu acho que é o foco principal, pronto. Na adolescência e na fase... Na fase... Na fase de 18 até aos 20 anos, às vezes, quando referi os amigos, às vezes os amigos não compreendem. Ah, vamos sair, vamos aqui... E às vezes é complicado dizermos que não. Ah, mas... E começam a pôr um pouco de parte. Pronto, mas se tivermos foco e sabermos o que é que queremos, é isso que faz a diferença deles. E, felizmente, eu tenho-me neste grupo, é isso que me deixa feliz. Que hoje... Se tivermos seis horas à chuva e eles querem ser ciclistas, querem entrar no início da época e eles vão fazer aquilo por gosto. Se houvesse... Se eles não quisessem ser, ninguém conseguisse sair com estas condições. Pronto, é isso que... Que me faz realizar e que os consiga ajudar também a que eles sejam ciclistas profissionais e que consigam alcançar os seus ideais. Uma semana nós treinámos ou todos os dias ou temos um dia de descanso, treinámos seis dias por semana. Mas é isso. Nossos treinos variam entre as duas e as cinco, seis horas por dia. E treinando de manhã até ali à hora de almoço, depois temos a tarde para descansar, para estar nas redes sociais, para poder ir seguir com os amigos. Sim, requer muito planeamento, mas dá para conciliar tudo. Temos um grupo bastante tranquilo, tanto dos atletas como do staff e também o Emanuel Sábio e também manteve-se a quase equipa todo o ano passado também por isso. porque somos um grupo diferente também. Somos só portugueses também, também temos uma mentalidade um pouco diferente, que em Portugal não existe nenhuma equipa só portugueses, a nossa é a única. E eu passo mais tempo, muitas vezes, com eles do que com a minha própria família. O ciclismo, quem experimenta, é um vício e é uma paixão. Para ser ciclista tem de ser apaixonado. Uma coisa é andar de bicicleta, agora fazer de ciclismo a profissão é preciso ser apaixonado e ser viciado por esta modalidade para conseguirmos superar todas as adversidades. Só assim conseguimos ser. Por isso, o que eu digo é, experimentem e depois viciem-se. O ciclismo de estrada é exclusivamente de estrada. Pronto, pode haver agora, hoje em dia já terra batida, pequenos troços, como foi clássica da Rábida, pronto, e para o outro. Em termos do ciclo-cross, é uma bicicleta de estrada, mas com rodas adaptadas ao mato. Pronto, tem areia, tem relva, tem lama, tem tudo um pouco. Tem saltos, pronto, é tudo. Tem corrida-pé. Sim, corrida-pé, também desmontam muito. Segur escadas. Sim, pronto. E depois, o BTT, pronto, é praticamente só mato. Pronto, single track, sempre em terra batida, pode apanhar areia e é com a bicicleta diferente do que se faz o ciclo-cross e a estrada. A estrada é o meu principal foco durante a época e o ciclo-cross é mais como uma preparação, mas é claro, também tenho os meus objetivos pessoais durante a época de ciclo-cross. A partir deste ano, o BTT vai ficar um pouco mais de parte, pois não é possível conciliar os dois calendários, o BTT e a estrada, mas estou muito contente com esse início de época. Poder ter sido campeão nacional a primeira vez vestir as cores de LDA e alumínios é uma grande motivação para a época que aí vem e espero continuar com a boa forma. Eu conheci Sezimbra como visitante, pronto, e de facto é assim, é uma beleza, como a Emanuel disse, ter o contraste da serra e do mar é fantástico. Depois, é praticamente uma aldeia para todas as pessoas que conhecem e em termos de equipa também é bom para a gente, porque Sezimbra tem simplicidade também, as pessoas todas se conhecem, existe o afeto entre todas, é quase como uma família, todos conhecem, se existe alguma mudança de retina, as pessoas, aconteceu alguma coisa. Pronto, em termos para a equipa também é bom estar integrado com o povo de Sezimbra e somos um privilegiado de estar em Sezimbra, sem dúvida. Sezimbra